Olá, tudo bem? Você conhece o patrimônio da Academia Militar das Agulhas Negras? E os seus locais de interesse, o seu significado, histórias e tradições? A AMAN é uma instituição bicentenária. Foi criada em 1811 e está em resende desde 1944. Suas instalações são repletas de referências artísticas, espaços culturais preservados e significações históricas interessantes. Muitos desses locais representam os valores que o cadete deve ser possuidor, desde sua chegada aqui na AMAN e no prosseguimento de sua carreira militar. Conhecer esses locais é fundamental para conhecer a AMAN e o Exército Brasileiro. Venha conhecer a Academia Militar das Agulhas Negras.